Eu sou tudo lagado, ela é toda discreta Eu falo tudo errado, ela é toda correta Eu ando de busão, ela é de motorista Eu curto night roots, ela curte a nita Enquanto eu viajo pra casa de caia com os amigos Ela viaja com as amiga príncia dos unidos Mesmo com toda a diferença, não deu pra evitar Só vou beijar a boca dela pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração do maluque se apaixonou